Ai, 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 esse coração de pedra Morre de saudade dela Morre de saudade dela Já chega de caso novo, agora eu tô de olho, amor de verão O peito apaixonado bate acelerado numa imaginação Eu já provei a misturinha e uma enfermeirinha, preciso te falar Já rasguei a três por quatro e dois apaixonados, nós vamos ficar Ai, 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 esse coração de pedra Morre de saudade dela Morre de saudade dela Ai, 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 esse coração de pedra Morre de saudade dela Morre de saudade dela Já chega de caso novo, agora eu tô de olho, amor de verão O peito apaixonado bate acelerado numa imaginação Eu já provei a misturinha e uma enfermeirinha, preciso te falar Já rasguei a três por quatro e dois apaixonados, nós vamos ficar Ai, 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 esse coração de pedra Morre de saudade dela Morre de saudade dela Morre de saudade dela Ai, 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 esse coração de pedra Morre de saudade dela Morre de saudade dela Morre de saudade dela Ai, 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 esse coração de pedra Morre de saudade dela Morre de saudade dela